E a Polícia Federal e a ANAC deflagram uma operação de combate a crimes de risco à aviação em três estados. Nós vamos agora então falar ao vivo com o repórter Rafael Augusto, porque ele tem mais detalhes para a gente sobre essa operação. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos. Desde as primeiras horas da manhã, dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos em três estados. São Paulo, Paraná e também aqui em Santa Catarina. Em Joinville foram realizadas três ordens. Até o momento, ninguém foi preso. No caso do estado, também foi cumprida uma busca em Rio do Sul. O alvo são oficinas, residências e empresas. Os agentes também buscam sete aeronaves. A investigação começou em 2016 por denúncias de irregularidades na manutenção de aeronaves. O inquérito foi aberto pela Polícia Federal com o apoio da ANAC. Exames periciais comprovaram que aeronaves quebradas estavam sendo utilizadas em voos, no caso, com registros falsos, colocando em risco a aviação civil. Muitas delas foram importadas irregularmente. Cerca de 50 policiais federais e 20 fiscais da ANAC participam diretamente dessa operação. Os investigados devem responder por crime de perigo à aviação, falsificação de documentos, falsidade ideológica e sonegação fiscal.